Olá pessoal, está começando mais um Brasil Encanto, o primeiro programa do ano de 2022. Nesta edição, vamos trazer para vocês alguns dos melhores momentos do nosso programa no ano de 2021. Músicos que acompanhados por nosso trio Brasil Encanto, compostos por Luiz José, Lucas Averdosa e Igor Ribeiro deram um show no palco do nosso programa. Da bela voz ao mestre instrumentista, você acompanha todos eles aqui. Agora vamos parar de enrolação e deixar esses músicos fazerem o que eles sabem de melhor, a boa música. Músicos que acompanharam um show no palco do nosso programa. Músicos que acompanharam um show no palco do nosso programa. Músicos que acompanharam um show no palco do nosso programa. Músicos que acompanharam um show no palco do nosso programa. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Arirã e aranhas, sacões, guimarães, paquianas, águas Inaio, narim, marim, aribóia na área das mãos De Jopim a sul Oh, 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 gererê, camará, tororó, cururu Blá, 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 sururu, olará Um, dois, três 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 E vamos para o nosso primeiro intervalo A gente volta já Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Voltamos com mais o Brasil em canto Hoje mostrando só a nata do que passou pelo nosso programa do ano de 2021 Desta vez a melodia da sanfona de Alves Nascimento, a encantadora voz de Luisa Nobel, o som da guitarra acústica de Estênio Gonçalves e a agilidade do Rômulo Santiago no trombone Um, dois, três 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 Um, dois Um, dois, três Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre tô preso em teus laços E é só você chamar que eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não deixe alívio meu coração? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não me liberta dessa paixão? Mas tem que me prender, tem que seduzir Tem só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Por um seguro de amor Mas tem que me prender, tem que seduzir Nem só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Por um seguro de amor Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os punos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre tô presa em teus laços E é só você chamar Que eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que você não vai embora de vez? Por que não deixa livre o meu coração? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não me liberta dessa paixão? Mas tem que me prender, tem que seduzir Tem só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Por um seguro de amor Mas tem que me prender, tem que seduzir Tem só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Por um seguro de amor Oh, 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 oh Sem que me prender Tem só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Tem só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Tem só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Tem só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Tem só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Legenda Adriana Zanotto 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 Todas as palavras que se espalham por paredes e muros da Casa de Vovó Dedé não são simples elementos decorativos, são verdades com as quais nossos alunos e mestres fortalecem a vida. Casa de Vovó Dedé, um espaço que traduz o amor. Para ficar por dentro do mundo cultural, artístico e informativo da TVDD é simples demais. está ajudando a Casa de Vovó Dedé, está ajudando a Casa de Vovó Dedé nessa missão constante de educar crianças e jovens através da arte. Vamos nessa? Inscreva-se já! Música Já estamos de volta com o Brasil Encanto 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto